E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está desativando as notificações de republicações de dentro do aplicativo Soundtune. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTecfune. Bom, vou estar vendo o aplicativo Soundtune aqui no meu dispositivo. Logo em seguida vou vir até a minha biblioteca que fica aqui embaixo. Após isso aperto aqui do lado na minha foto de perfil. Após isso vem até configurações e dentro de configurações vou vir até a opção de notificações. Onde notificações terá a opção de republicações dos seus postes. Você desativa essa função que está laranja apertando aqui do lado e quando ficar cinzento essa função que estava ativada naquele botãozinho é porque já foi totalmente desativada aqui dentro das configurações de notificações. Do seu dispositivo. Então, no mais é muito simples você estar realizando essa função e espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal. E até a próxima família JTecfune. E até a próxima família JTecfune. E até a próxima família JTecfune. Obrigado.